O governo fez um balanço desse primeiro dia da Rio Mais 20 com a participação dos chefes de Estado e de governo. Vamos então ao vivo conversar com a repórter Daniela Almeida que tem as informações. Boa noite, Daniela. Boa noite, Renata. Em entrevista coletiva hoje aqui no Rio Centro, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e o secretário executivo da Comissão Nacional para a Rio Mais 20, o embaixador brasileiro Luiz Figueiredo Machado, responderam também a perguntas dos jornalistas sobre o documento final intitulado O Futuro Que Queremos. O texto já está sob análise dos chefes de Estado e de governo aqui também no Rio Centro e pode ser aprovado na plenária final da Conferência das Nações Unidas. Eu acho que é uma conferência de partida, é uma conferência que define novos caminhos, porque ela sempre teve espírito de médio e longo prazo. tem os critérios para a economia verde, que foi um debate, nós chegamos aqui sem ninguém saber como é que se entendia a economia verde, saem lá dando alternativa para todos os países do mundo poderem implementar, usar a economia verde como instrumento para o desenvolvimento sustentável. Enfim, o conjunto de decisões é um texto cheio de detalhes, que as pessoas talvez não tenham se dedicado ainda a ler com riqueza, e traz o setor privado com a questão dos relatórios corporativos como parte do conjunto de relatórios que devem fazer da informação da sustentabilidade como conjunto de relatórios periódicos do setor privado.